Seressa do Príncipe pra tocar no paredão Hoje eu queria ser seu espelho pra quebrar na sua frente Na primeira caçada de Natão Queria ser seu motorista E aplicativo só pra cancelar sua corrida E te deixar Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados, seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer E a pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado moça Cadê seu namorado moça É nessa hora que você vai sair feito louca Esquecendo a bebida das amigas da poça E me ligar falando me buscar Te amo, me perdoa Você tem namorado moça Cadê seu namorado moça Cadê seu namorado moça Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados, seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas Suas amigas vão torcer Suas amigas vão torcer E a pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado moça Você tem namorado moça Cadê seu namorado moça É nessa hora que você vai sair feito louca Esquecendo a bebida das amigas da poça E me ligar falando me buscar Te amo, me perdoa Você tem namorado moça Você tem namorado moça Cadê seu namorado moça Cadê seu namorado moça Cadê seu namorado moça É nessa hora que você vai sair feito louca Esquecendo a bebida das amigas da poça E me ligar falando me buscar Te amo, me perdoa Você tem namorado moça Você tem namorado moça Alô, Júnior, atualizações Biel, atualizações Robinho, atualizações Yuri, divulgações Sérgio, hip-fest Sinto tudo de você Tiro de mim só pra te dar prazer Troco meu jogo por novela Meu futebol, você, meu rosas amarelo Perde a cabeça sempre que eu esqueço O dia e o mês do primeiro beijo E no banheiro sempre reclama Do meu jeito de menino Que só te ama Meu sentimento não te engana Meu sentimento não te engana Você não pode saber Que não sou nada sem você E se você partir E se você partir Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar A gente acabou de fazer amor Eu resolvi pensar na gente Como eu nunca pensei Juro que nunca pensei Que o sentimento Que o sentimento é mais Que esse prazer Que você me dá Não posso te enganar Não posso te enganar Não sinto mesmo que você Não posso negar Que viagem tem o corpo Seu beijo é meu vício Seu cheiro, seu gosto Mas quando acaba tudo A solidão que vem Eu vou pros braços De outra pessoa É ela que eu amo Não vou negar Juro que eu queria te machucar Eu sei que vai doer demais Seu coração Mas pra dar certo Essa é minha Vai casparzinho É ela que eu amo Não é você Eu vivo com ela Mas vou te ver Tô ouvindo que isso só Aconteça com a gente Você é feito droga Eu sou independente Vai casparzinho Ai como eu queria Ficar perto de você Não aguento mais Só um minuto sem te ver Porque foi embora Volta desgramada Tudo está tão triste Desde que a gente foi São tantas lembranças Que eu tenho de nós dois Onde está você? Quando chega a noite Bate aquele desespero Rolo pela cama Agarrado no travesseiro Não dá pra segurar Pega o celular Pega o celular Na esperança de encontrá-lo Mas a ligação Me diz que está fora de área Só os cachaceiros Pode solta a voz E cantar daí mesmo Diz aí Diz aí Ai que vontade de ficar com você Em uma palavra Só queria dizer Eu te amo Te amo Te amo Quero falar olhando no seu olhar E dar um fim nessa saudade Que está Queimando 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 Seresta do Alvinho Rasga Seresta do Alvinho Isso obviamente O meu erro é diferente Meu irmão se passeando Sem roupa Na minha mente Alcoolicamente Eu fico carente Da vontade de pegar Na mão do passado E trazer pra presente Tô evitando Tomar cerveja Porque cerveja Lembra de quem te ama E te deixa Então se quer fingir Que superou Beba Eu falo que de saudade Esse cara que não morre Mas a pessoa que eu viro Depois que eu viro Uns gole Me foge Eu pedi o que não tô nem aí Olhando os seus stories Mas a pessoa que eu viro Depois que eu viro Uns gole Me foge E o olho que jurou Que não ia chorar Escorre Mãe Alô minha assessora Ibi Rafaela Everto O som de Monte Alegre Pare do Ticho Nome Rosa Pare e dá um confeceu Pareidinha poderosa Corre Garcia Tamo junto Tô evitando Tomar cerveja Porque cerveja Lembra de quem te ama E te deixa Então se quer fingir Que superou Não beba Eu falo que de saudade Esse cara que não morre Mas a pessoa que eu viro Depois que eu viro Uns gole Me foge Eu pedi o que não tô nem aí Olhando os seus stories Mas a pessoa que eu viro Depois que eu viro Uns gole Me foge Eu falo que de saudade Esse cara que não morre Mas a pessoa que eu viro Depois que eu viro Uns gole Me foge Eu pedi o que não tô nem aí Olhando os seus stories Mas a pessoa que eu viro Depois que eu viro Uns gole Me foge E o olho que jurou Que não ia chorar Escorre Cedo ou tarde Isso aconteceu Aconteceu No mesmo rolê Eu, minha ex E você Rasga, meu filho Ela vai fazer raiva Ela vai fazer raiva Mas não se estressa Me beija na boca Que ainda tem muita festa Qualquer Qualquer Ainda no banheiro Vamos se trombar Aí vai ser a hora certa Pra te apresentar Foi erro Esse aqui é meu acerto Foi erro Agora eu acertei em cheio Pela primeira vez do meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Pela primeira vez do meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Júnior Suzane Multimarcas Grupo SE Eduardo Sportnet Meu parceiro Doutor Saulo Tamo junto Alex Rocha Breno Dias Chácara Paraíso Ela vai fazer raiva Mas não se estressa Me beija na boca Que ainda tem muita festa Qualquer Qualquer Ainda no banheiro Vamos se trombar Aí vai ser a hora certa Pra te apresentar Foi erro Esse aqui é meu acerto Foi erro Agora eu acertei em cheio Pela primeira vez do meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Pela primeira vez do meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito A P6 Produções A P6 Produções Charles Top Music Tem que respeitar, véi Esse pé valor sem cabimento Não é coisa de quem ama Eu tô falando sério Sala e fique perto Não deixe esfriar nossa cama Não deixe pra chegar Quando restar Saudade Se tirar a roupa E não der mais vontade Eu respeito Mas não volto atrás Pense a dona da razão Virando o tanto faz Virando o tanto faz Tanto faz o beijo Tanto faz o abraço Tanto faz o cheiro O gosto dos lábios Vira a opção Quem foi prioridade O dia no meu coração Virando o tanto faz Tanto faz o beijo Tanto faz o abraço Tanto faz o cheiro O gosto dos lábios Vira a opção Quem foi prioridade O dia no meu coração Alô meu parceiro Neto Otilete Tamo junto meu irmão Gordinho Iphone Raniel Sítio Real Tem que respeitar Tamo junto, véi Não deixe pra chegar Quando restar Saudade Se tirar a roupa E não der mais vontade Eu respeito Mas não volto atrás Pense a dona da razão Virando o tanto faz Virando o tanto faz Tanto faz o beijo Tanto faz o abraço Tanto faz o cheiro O gosto dos lábios Vira a opção Quem foi prioridade O dia no meu coração Virando o tanto faz Tanto faz o beijo Tanto faz o abraço Tanto faz o cheiro O gosto dos lábios Vira a opção Quem foi prioridade O dia no meu coração Bora Carlos Alberto Alô Lidinez Alô Karina Alô minha mãe Maria Tamo junto Alô meu irmão Claudinei Galera de São Paulo Estourou ao vinho aí meu irmão Tamo junto Tem que respeitar essa família Tem que respeitar essa família Bora meu parceiro Ariston Som Music Paulo Góes Adson Design Natan Cedes Maione Cedes Escuta a letra dessa música Sentimento Hoje meu único amigo é um guardanapo Nele já enxuguei todos os meus fatos Relato Fui fraco Te traí Troquei tudo por nada Hoje assisto a sua virada Sua virada Era pra ser meu nome Na certidão de casamento Você de branca eu não aguento Ver outro em pé do seu lado Felizes de papel passado Felizes de papel passado Fui fraco Fui fraco Te traí Troquei tudo por nada Hoje assisto a sua virada Sua virada Era pra ser meu nome Na certidão de casamento Você de branca eu não aguento Ver outro em pé do seu lado Era pra ser meu nome Era pra ser meu nome Na certidão de casamento Você de branca eu não aguento Ver outro em pé do seu lado Felizes de papel passado Eu não aguento É pra ser meu nome Eu não aguento Eu não aguento Eu não aguento Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você E você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender E vai ser tarde demais pra você Quando me chama, chama Eu não vou, me chama, chama Eu não vou Quando me chama, chama Eu não vou Pra mim nosso amor acabou Quando me chama, chama Eu não vou Me chama, chama Eu não vou Quando me chama, chama Eu não vou Pra mim nosso amor acabou Antônio Bigi, Márcio Drinks, Júnior do Porto Banese, Grupo Simone, Michel Açaí, Expresso MB, Antônio Portes, LS Grifes, Marcel Cervejaria dos Irmãos E você vai sentir falta de mim, quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender, vai ser tarde demais pra você Você vai sentir falta de mim, quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender, vai ser tarde demais Quando me chama, chama, eu não vou Chama, chama, eu não vou Quando me chama, chama, eu não vou Pra mim não... Quando me chama, chama, eu não vou Chama, chama, eu não vou Quando me chama, chama, eu não vou O foda é quando você me chama, 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 eu não vou Bora meu parceiro, Barreto Premiações Meu parceiro Ricardo Guedes, tamo junto, meu irmão, é nóis Eu fiquei com uma pessoa, que já tinha outra pessoa Foi sem pretensão e traição Eu beijei uma solteira com aliança no bolso Ninguém me contou e eu me enrolei no arrolo Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolado no pecado até o pescoço Mas cansei É o fim que nós dois depois de hora em pouco Cê vem me buscar Só mando, tô indo Cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro É na hora que dá É sempre corrido Amor no quarto de BR igual dois fugitivos Eu quero alguém que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Eu fiquei com uma pessoa, que já tinha outra pessoa Foi sem pretensão e traição Eu beijei um solteiro de aliança no bolso Ninguém me contou e eu me enrolei no arrolo Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolado no pecado até o pescoço Mas cansei É o fim que nós dois depois de hora em pouco E o que? Cê vem me buscar Só mando, tô indo Cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro É na hora que dá É sempre corrido Amor no quarto de BR igual dois fugitivos Cê vem me buscar Só mando, tô indo Cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro É na hora que dá É sempre corrido Amor no quarto de BR igual dois fugitivos Eu quero alguém que não tem alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Eu quero alguém que não tem alguém Eu quero alguém que não tem alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém É mais uma nossa, né? Mais uma da firma Quem foi que te deu todas as coordenadas? Quem te ensinou os pontos, tudo que eu gostava? De primeira não errou em nada A gente se enganchou de cara Acorda o que ilude Eu tô na sua mão Se cê quiser vai me ilude Foi você quem tirou o meu te amo do mood Nosso romance é pique Hollywood O seu beijo é gostoso igual melzinho de babalu Nem acabou o gosto Eu já tô querendo mais um Pode não ser o amor dos que fica Mas tá sendo o grande amor da minha língua O seu beijo é gostoso igual melzinho de babalu Nem acabou o gosto Eu já tô querendo mais um Pode não ser o amor dos que fica Mas tá sendo o grande amor da minha língua Se esse love, love não der certo Sorry, sorry Mas esse love, love pra mim já é love story Se esse love, love não der certo Sorry, sorry Mas esse love, love pra mim já é love story Agora eu te ilude Eu tô na sua mão Se cê quiser vai me ilude Foi você quem tirou o meu te amo do mood Nosso romance é pique Hollywood Se o beijo é gostoso igual melzinho de babalu Nem acabou o gosto Eu já tô querendo mais um Pode não ser o amor dos que fica Mas tá sendo o grande amor da minha língua Se o beijo é gostoso igual melzinho de babalu Nem acabou o gosto Eu já tô querendo mais um Pode não ser o amor dos que fica Mas tá sendo o grande amor da minha língua Se esse love, love não der certo Sorry, sorry Mas esse love, love pra mim já é love story Se esse love, love não der certo Sorry, sorry Mas esse love, love pra mim já é love story Só Deus sabe que o meu olho vai chorar pra te esquecer Vai doer Vai doer Vai doer Mas eu tenho que te tirar da barra do meu coração Eu vou ter que dar um jeito e me virar com essa saudade Se tô tarde Eu vou ter que engolizar com essa decepção De ter amado muito Do seu amor de menos Mas coração é cego Quando a sorte é sentimento Eu te desejo sorte E que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triz Namorando É foda É foda Saber que a gente é só um ex casal Agora Mas vai ser sempre a top aqui no meu colchão Namorando 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 Não vai ser pendurado, só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado, a filha bolhadeira Nossa vida no mato, só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora o nosso quadro, casando na igreja Não vai ser pendurado, só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado, a filha bolhadeira Nossa vida no mato, só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Bateu bem forte, foi fulminante e balançou meu coração Menina linda, tô ficando sem noção Parei na tua, te quero toda pra mim Não quero nem saber Se tem neguinho já de olho em você Se está fechada a porta do meu coração Faço de tudo, só tua imaginação Pago pra ver Tente entender E por você eu bebo o mar de canudinho Eu atravesso o polo norte de shortinho Entro descalço no vulcão Em erupção Faço de tudo pra ganhar seu coração E por você eu bebo o mar de canudinho Eu atravesso o polo norte de shortinho Entro descalço no vulcão Em erupção Faço de tudo pra ganhar seu coração Gabriel, atualizações Negão da mídia Netinho, atualizações Luizinho CDs David CDs G atualizações Risadinha CDs Tem que respeitar os caras, velho Bateu bem forte, foi fulminante e balançou meu coração Menina linda, tô ficando sem noção Parei na tua, te quero toda pra mim Não quero nem saber Se tem neguinho já de olho em você Se está fechada a porta do meu coração Faço de tudo só tua imaginação Pago pra ver Tente entender Eu quero você E por você eu bebo o mar de canudinho Eu atravesso o polo norte de shortinho Entro descalço no vulcão Em erupção Faço de tudo pra ganhar seu coração Por você eu bebo o mar de canudinho Eu atravesso o polo norte de shortinho Entro descalço no vulcão Em erupção Faço de tudo pra ganhar seu coração Alô Vitor Music, Fabrício CDs Risadinha CDs, Léo CDs Meu parceiro Gabriel, atualizações Mateu, atualizações Tamo junto! Tchau! E aí 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 E aí